Oi gente! Hoje o vídeo é de receitinha caseira. Vamos hidratar o cabelo com óleo de coco e um creme de hidratação. O óleo de coco é rico em vitamina E, K, ácidos graços e outros nutrientes benéficos para a saúde dos fios. O uso desse produto já entrou na minha rotina. Eu uso sempre. De 15 a 15 dias eu estou fazendo uma humectação na raiz dos cabelos até o comprimento. Pra você aí que tem os cabelos oleosos, basta fazer só no comprimento. Normalmente eu faço com eles sujos, já que ao final do procedimento a gente vai ter que lavar os cabelos para retirar todo o óleo vegetal do cabelo. Vamos lá! Primeiro passo. Coloque uma colher de óleo de coco em um potinho e esquente por dois minutos no microondas, pra ele ficar bem líquido, porque normalmente quando a gente tira do vidro ele é bem pastoso. Segundo passo. Em um outro pote, coloque a máscara concentrada. Eu uso esse recipiente aqui, que normalmente eu pinto meu cabelo. Eu vou colocar duas colheres de máscara. Você aí em casa pode usar a máscara de hidratação que você tiver. A quantidade de creme vai de acordo com a quantidade e tamanho dos seus cabelos. Aqui no meu cabelo basta duas colheres de creme. Terceiro passo. Despeje o óleo na máscara e misture bem até ficar homogêneo. Depois eu aplico a mistura da raiz até o comprimento do cabelo. Mas avisando, pra você que tem o cabelo já oleoso, basta passar só no comprimento, somente pra hidratar. Eu deixo o creme agir nos cabelos por meia hora, no mínimo. Tem vez que eu deixo até a manhã toda ou a tarde toda, dependendo do que eu tô fazendo, que eu vou fazer em casa. Depois eu tomo banho normalmente lavando o cabelo com shampoo. A combinação do óleo vegetal com a máscara será uma excelente fórmula para combater o ressecamento. Reduzir o frizz e controlar o volume das madeixas. O procedimento é muito simples e não vai alterar muita coisa em sua rotina. Agora, pra deixar o cabelo com aquela cara de salão, de beleza, eu vou secar, eu vou escovar e vou mostrar aqui no final como foi que ficou. Olha aqui como ficou sedoso o cabelo. Pontas duplas não tem. Olha que leveza no cabelo. Muito hidratado, muito leve o cabelo. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rapidinho, essa é uma dica caseira que funciona. Quer hidratar o seu cabelo? Hidrate com óleo de coco e o creme de cabelo de sua preferência. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clica aí em gostei pra mim. Se é a primeira vez, que você vê no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.